Chate, presta atenção, com o Claro Gaming GeForce Now vocês agora tem um novo jeito de jogar, se liga. Ô Thiago, dá pra jogar esses jogos em qualquer lugar? Claro! Com essa qualidade? Sim, óbvio! Com o Claro Gaming GeForce Now e com o 5G+, da Claro, você joga em qualquer lugar com tecnologia Cloud Gaming. E mais, você acessa em qualquer device. Só dá pra jogar daqui? Dá. E daqui? Também dá, com certeza. Daqui também? Dá sim, em todos os lugares, Taiga. Dá pra jogar sem lotar o HD? Dá sim. São mais de 1.900 jogos compatíveis. E mais de 100 de graça. Peraí que eu tô no boss. Dá pra jogar na casa do amigo? Dá pra jogar na casa da sua avó, do seu primo, do seu tio, onde você quiser. Só levar seu celular e seu gamepad. E olha aí, ó, vou colocar aqui pra vocês. Claro, o 5G+, o 5G mais rápido do Brasil. Viu falando isso na televisão? E dá pra jogar com gráfico top? Ô, o gráfico é padrão NVIDIA, com RTX ON e a velocidade. A velocidade é a fibra mais da Claro. É a ultra velocidade. É, chegou um novo jeito de jogar. Muito, muito rápido. Legal, que bom que vocês gostaram. Mas vocês estão na frente da minha gameplay. Claro Gaming, GeForce Now. Seu novo jeito de jogar. GeForce Now. Legenda Adriana Zanotto